O que é um teste desnecessário? Vamos pegar um exemplo aqui, esse cara aqui que a gente viu lá no começo. Não deveria indicar que o cliente é pessoa física em um outro teste aqui, que é a contrapartida aqui, ou deveria indicar que o cliente é pessoa física. Ele chama aqui, cria uma instância de cliente com o tipo de pessoa PF e pergunta aqui se é pessoa física. Vamos ver o que o método faz? Ele simplesmente verifica se o tipo da pessoa é igual a PF. Aqui a gente está eliminando um magic number, um magic word aqui. A gente não sabe exatamente o que é PF, você faz uma ideia do que seja, porque é PF pessoa física. Por dedução a gente até entende. Mas eu estou transformando esse hard code num verbo. Então é uma pessoa física, estou dando significado para a coisa para ficar mais legível, fica melhor para mexer no sistema aí depois. E aí, na contrapartida aqui, não deveria indicar. Então se eu verifico se ele é pessoa física ou não, eu só vou passar o PF porque é o que ele checa lá. Está hard coded e beleza. Na contrapartida aí eu tenho um pequeno problema para tirar. Por quê? Existem situações onde eu posso sim passar um valor aleatório, porque é uma stringa aberta, então eu posso passar qualquer coisa aqui. Talvez você esteja pensando aí, mas aí então eu resolvo com o Enum e aí esse problema aqui deixa de existir. É uma opção, mas às vezes não é uma opção para você. Às vezes esse valor vai guardado no banco e você não quer usar o Enum aqui como uma opção do seu domínio. Você quer deixar ele aberto. Às vezes você recebe esse valor de outro lugar e você não quer ficar fazendo conversão. Então, existem situações e situações. Então, eu sei que às vezes tecnicamente tem algum recurso melhor para usar, mas aqui, lembra, estou trazendo um exemplo da vida real aqui. Então, provavelmente no seu sistema deve ter coisas muito parecidas com isso, que você achava que podia ser Enum e na vida real não é. Ninguém vai querer alterar agora o sistema para mexer nisso. Então, esse cara aqui, quando não é cliente pessoa física, pode ser qualquer string. Então, no teste do pode ser qualquer string, olha só que interessante. A pessoa testa aqui se o P é minúsculo, o PF minúsculo, porque lembra que está hardcoded lá e aí o case sensitive vai pegar. Aqui nesse caso, ele está testando o PF só que com o P minúsculo e o F maiúsculo. E está testando outras strings, tipo se for PJ, se for F ou J, então não é F de física ou jurídica, tem que ser PF, não pode ser só F. E aqui está testando valores aleatórios. Isso aqui é muito comum a galera fazer porque fica com medo de, às vezes, se tem uma alteração e a pessoa passa um valor esquisito, isso aqui pode dar problema. Isso é muito comum, a galera tende a fazer, tentar proteger o código de alterações. Não acho que é 100% ruim, só que, e muitas vezes, isso gera um trabalho de manutenção desnecessário. Talvez não de manutenção, mas acaba gerando mais testes e fica parecendo que você está testando mais coisas e muitas vezes você não está testando mais coisas. Dá na mesma. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é o seguinte, antes de sair mexendo, você precisa entender o que o código faz. E parece que é óbvio, mas não é. A galera não olha direito para entender o que o método faz. No nosso caso aqui é um método muito simples. Às vezes não é tão simples assim. E aí o seu data row lá, ele tem um monte de combinações. Não sai fazendo teste à toa aqui, porque você colocou mais um if, e aí beleza, vou colocar mais uma combinação aqui. Isso aqui vai te gerar mais problemas. E outra, teste inútil. O que é um teste inútil? Teste inútil é o teste que não quebra. Não adianta você fazer um teste que nunca vai quebrar. Ah, mas é melhor eu proteger o código. Não é melhor. Não é. Ele te dá uma falsa sensação de segurança. Porque você está olhando, de novo, para o código como um programador. Você está olhando para esse código de teste aqui como alguém que quer tudo super dinâmico. Prever mega situações diferentes. E não é isso que o teste tem que fazer. Não traga seus hábitos de programação para o teste. O teste tem particularidade. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que entender o que o método faz. Como que ele funciona? Quais são os valores de entrada que ele vai aceitar? E quais são os resultados esperados que ele gera? É isso que você precisa fazer primeiro. Depois que você entender isso, você monta uma lista de combinações que efetivamente precisam de teste. Depois que você tiver essa lista, aí sim você remove o que é igual. Aqui no nosso caso, quais são as variações possíveis? Pode ser que venha PIF minúsculo. E aí entra a importância do questionamento. Eu não quero aceitar PIF minúsculo? Será que aqui eu deveria forçar, por exemplo, um to upper? Ou um to lower? Em muitos casos, você não quer aceitar PIF minúsculo. Em alguns casos, não faz diferença. Então, isso é muito importante para você entender. Por quê? Provavelmente, não tem necessidade de testar variações dele ser uma minúscula, outra maiúscula. Será que eu preciso testar aqui o P maiúsculo e o F minúsculo? Não tem necessidade. Se você fizer um teste aqui só do P e F minúsculo, provavelmente já é suficiente para você. As outras aberturas de teste aqui, a F e J, a, a, b, b, 1, 2, 3, valores aleatórios. Não precisa. Isso aqui, em termos de combinação, tem o mesmo peso de testar F e J, por exemplo. São strings diferentes de P e F maiúsculo. Então, essas combinações não são necessárias. Se a gente quisesse até fazer esse teste aqui, eu poderia manter só isso aqui. Eu não vou comentar, porque depois eu deixo o exemplo lá no GitHub para vocês e aí vai sumir daqui. Provavelmente, esses dois testes já seriam suficientes. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL